Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações, rubro-negras! Salve, nação rubro-negras! Eu sou o Roberto Nazário e esse é o vídeo Opinião do Coluna do Fla. Antes de mais nada, quero te pedir pra acionar o sininho, compartilhar, curtir, porque todo dia tem conteúdo por aqui. E hoje nós vamos falar de Everton Ribeiro, nosso camisa 7, nosso mago. No Flamengo, desde 2017, teve o ano de 2019, um ano mágico, participou do time que conquistou quase tudo. E foi importantíssimo. Chegou no Flamengo, demorou um pouco a encaixar e a gente lembra que parte da torcida ficou com pouca paciência em relação à sua chegada, mas logo depois ele encaixou e aí começou a mostrar todo o seu talento pelos campos do Brasil. É bem verdade que é uma das peças fundamentais naquelas conquistas de 2019. Mas agora chegou uma nova oferta do mundo árabe. O Al Nasser, que no ano passado ofereceu 20 bilhões de reais, agora está chegando com uma oferta, segundo rumores, de 37 milhões de reais. Everton Ribeiro, que jogou no futebol árabe de 2015 a 2017. Em 89 jogos, prestou 26 assistências e 21 gols. E aí, eles estão chegando de novo com vontade de comprar o nosso jogador. Diante disso, o Flamengo agora vai ter que usar, vai ter que ser muito criterioso para saber se vende ou não. O jogador de 31 anos tem contrato com o Flamengo até 2023. O seu contrato foi renovado agora, no final de 2020. Eu gostaria de saber de você. O que você acha? O Flamengo deve vender? 37 milhões é pouco? 37 milhões é um valor justo? Everton Ribeiro vai conseguir voltar à sua velha forma? Vamos combinar que depois que ele voltou da seleção brasileira, ele não conseguiu se encaixar ainda no time do Flamengo, como a gente está acostumado. Muito embora, Rogério Senne tenha nele uma confiança bastante relevante. Até porque ele é uma das peças mais acionadas na gestão de Rogério Senne. Então, o Flamengo agora vai ter que usar de muita habilidade para vender ou não vender. Eu, particularmente, acho que 37 milhões é muito pouco. Se aumentar, aí é um caso a pensar. Até porque, se a gente parar para pensar, os nossos dois meias hoje, Everton Ribeiro e Arrascaeta, não possuem substitutos à altura. E o Flamengo precisa pensar nisso com carinho e com uma certa urgência. 2021, o Campeonato Brasileiro acaba em fevereiro. Vamos emendar o Campeonato Carioca, Libertadores e por aí vai. Então, o tempo é curto. Claro, ainda está faltando uma etapa para cumprir. Essa reta final do Campeonato Brasileiro é muito importante. O Flamengo precisa não mais vacilar, mas está tudo no hoje. Nada para amanhã. Então, essa urgência de resolução, essa urgência de tempo é extremamente importante. E o Flamengo não pode dar um passo errado. Então, eu gostaria de você, gostaria que você, melhor dizendo, colocasse aí. Vende ou não vende? O que você acha? Então, coloca aí que a gente vai bater numa bola, beleza? Tamo junto e misturado. Flamengo, até morrer.